E hoje é o último dia dessa campanha, então eu gostaria de fechar com chave de ouro com esse vídeo. Diga assim, Senhor, ilumina os meus passos, guarda a minha vida e de antemão agradeça, porque a sua bênção já se realizou. Eu creio em nome de Jesus que através dessa novena, do final dessa novena, você vai receber a tua cura, a tua bênção, seja lá o que for e qual é o seu pedido, Deus vai acalmar o seu coração e vai trazer para perto de você o teu desejo e a realização dos teus sonhos. Seja ele na saúde, no profissional, na parte amorosa, onde for, tenha certeza que através dessa novena o Senhor vai mudar a sua vida. Não deixe de ouvir este vídeo e marque alguém que precisa, afinal, chegamos ao final de uma grande campanha, de uma grande novena, onde muitos livramentos ocorreram e eu profetizo na tua vida a vitória. Amém?